Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô gravando num lugar diferente pra eu mostrar a minha relação nova É uma coberta, na verdade Tô brincando, não é pra isso não Só queria, sei lá, mudar o local do quarto Porque eu acho que vocês viram a enjoada da minha linda porta Que é a parte mais cria do meu quarto Mas eu tenho que gravar na frente dela por causa da iluminação E como eu estou do ladinho da minha janela, eu acho que está bom Não é só lutar, nossa, mas está bom, né Então, gente, eu queria falar pra vocês que estou de férias E eu acho que eu passei de todas as matérias Porque ainda tem uma multita matéria pra eu saber a nota Que a professora linda do meu coração não lança Lançou, professor, eu te amo tanto Eu queria tanto saber que eu passei, pelo amor de Deus Então, gente, eu tô com muitos, muitos, muitos planos pro canal E pro blog também E eu espero muito que dê certo Então vamos no decorrer dos dias, dos meses, sei lá Colocando o plano em prática E em janeiro, que é o mês do meu aniversário Eu vou fazer os dois planos Eu quero lançar vídeo pra vocês todos os dias E tipo, isso é uma das minhas metas Então vamos ver se vai dar certo Então vocês vão acompanhando Esse final de dezembro vai ser só no domingo E depois em janeiro vai ser vídeo todos os dias Então eu já tô gravando quase todos os dias aqui Pra vocês não ficarem sem vídeo Igual ficou esses meses atrás E eu tô com muito vídeo bem massa pra vocês Eu acho que vocês vão gostar O vídeo de hoje vai ser um clichêzinho Que eu tô afim de falar com vocês Porque eu tô linda Então eu tinha que gravar Tá? Menos E vamos começar o vídeo mandando beijo, né? O beijo de hoje vai pra Alice Andrade Beijo, linda E, gente, eu queria pedir pra vocês Pôr muita, muita, muita sugestão aqui nos comentários Porque como eu vou fazer janeiro todinho o vídeo Então eu quero muito saber o que vocês querem assistir Porque fica mais difícil de ter ideia, né? De vídeo que vocês gostam Então coloca aqui sugestão aqui embaixo pra mim nos comentários Enche o meu Instagram de sugestão de vídeo Enfim, coloquem sugestões É onde eu posso ver Por favor E eu vou começar falando, gente Hoje eu vou falar sobre Cinco coisas que eu tô usando muito Cinco produtinhos que eu tô amando, amando Não falem mal da minha unha Porque eu sei que ela está bagunçada Eu sei Então não precisem falar mal da minha unha Eu vou falar dos produtos que eu tô usando A maioria é Natura Porque vocês sabem que eu amo Natura Sim, eu amo Natura E eu vou começar com esse creme todo dia Da Natura de Algodão Gente, eu amo esse creme Não sei porquê eu amo esse creme Ele é muito cheiroso E eu resolvi usar ele Coloquei dentro dele óleo de... Óleo de coco E eu acho que minha pele tá muito mais hidratada Por tanto eu vou pedir na riego já De tanto que ela ficou sem hidratação Então eu gostei muito de usar ele desse jeito Eu recomendo pra vocês Eu coloquei acho que umas três colheres ou duas Não sei E estou usando à noite Porque de dia eu prefiro usar coisa sem óleo Porque eu não sei Vai dar alguma coisa, né Apesar do óleo de coco ser natural Eu acho que ele não queima a pele não Mas olhos normais assim Não pode estar passando à noite Tem os específicos Eu quero falar da máscara também Essa máscara que se busca a máscara da vida Depois que vocês conhecerem ela Vocês vão comprar só ela Porque ela é ela Também da Natura Eu já tive a versão dela mais fininha Agora eu tô com essa versão gordinha E ela é simplesmente um máximo Sério Eu amei essa... Essa... Máscara E não gente A Natura não está me pagando pra fazer esse vídeo Eu tô fazendo um vídeo falando sobre os produtos que eu gosto Eu também posso fazer um vídeo só falando mal de alguns produtos da Natura Porque eu não estou sendo paga E eu tô sendo... Eu tô gravando pra vocês Pra ser sincera Então eu tô mostrando os produtos bons da Natura Que vocês podem comprar sem medo E essa máscara é um deles Eu amei, 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 amei E tipo, tem mais umas duas ou três amigas minhas Que usam a mesma máscara que eu Porque eu tinha falado que era bom Elas resolveu comprar pra testar e gostou também Natura Pode me pagar Bom Eu também tô usando esse batom que está na minha boca Que eu achei o batom da vida Sabe aquele batom lá Tipo, você nunca achou Tipo, as pessoas brancas Eu não sei se as pessoas brancas têm esse problema Mas morena, tipo eu Pra mais morena ainda Sempre tem dificuldade pra usar um batom Nude da sua pele Porque batom nudite não é batom marrom Madonude é um batom que fica parecido com o seu rosto Eu não sei se isso aqui está parecido com o meu rosto Mas eu gostei E tipo, eu gostei muito dele E é um batom assim, meio que sem marca Porque eu não conheço a marca dele Não é uma marca famosa Tipo, dá esse trem Chama Glamour Batom níquido mate E tipo, ele é muito lindo E eu já vi que ele dá certo com muitas peles Tanto brancas, quanto muito morenas Quanto tudo Eu já vi um monte de gente usando esse trem E ele fica lindo em cada uma Só que claro, branquinhas vai ficar um pouquinho Puxado pro marrom Porque quando a pessoa é muito branca fica assim Mas fica lindo do mesmo jeito, gente Então eu recomendo que comprem se vocês acharem Eu vou colocar esse de perto Eu achei ele lindo Eu já estou descascando Porque ele já está no fim Porque eu passo ele quase todo dia A verdade Esses produtos que eu estou mostrando Não é burrice Eu passo todo dia, tá? Por isso que eles estão todos no fim Eu passo todos os dias Esse daqui é bem difícil O dia que eu não passo Na verdade eu não estou passando ele tanto Porque eu estou com dó Porque ele está acabando E eu preciso comprar mais E é difícil achar ele, gente Tipo, eu achei com umas pessoas que revendem Eu nem sei se isso aqui tem em alguma loja específica Enfim Se vocês acharem, compre Compre porque está valendo Bom, eu também quero mostrar um desodorante para vocês Que eu amei da Natura Eu nunca tinha comprado desodorante desse jeito Eu uso ele mais em creme Mas eu gostei Eu gostei muito Porque eu não gosto de desodorante em spray Porque além de poluir, né? Estrense em pé Acaba rápido E eles... Não sei Nunca fui muito fã Mas esse aqui, gente Eu amei É muito cheiroso É muito fácil de usar É muito tudo Menos na hora de abrir Porque na hora de abrir Eu fiquei três horas Para conseguir abrir Fazer um negócio E rar E minha irmã Que descobriu como funcionava Mas ele por si Eu compraria outro, sim Mas eu ainda estou, assim Com peso na consciência Para comprar Por causa da embalagem Mas aqui está falando Eco compacto Ah, tá Eco compacto com o mesmo rendimento Ele é o mesmo rendimento do grande Ele ficou... Tipo, eles diminuíram o tamanho da embalagem Mas continua o mesmo produto dentro Mas de qualquer forma Não é muito bom ficar Compreendo esse trem Mas um dia na vida Eu compro esse daqui Para vocês testarem E ver que é bom Mas não usa de hábito, tá? Não fique comprando sempre dele Compra da outra embalagem E por último Uma coisinha aqui Que a maioria das pessoas odeiam fazer Que é usar protetor solar Eu uso todos os dias Protetor solar, gente E esse protetor solar é muito bom Fator FPS 60 por 20 20 vezes mais proteção Contra o envelhecimento solar Ah, e esse daqui é um pouco diferente Ele é gel creme Tipo, toque seco Para a pele mista e oleosa Minha pele tem coisa mais oleosa Porque isso desconhece Meu cabelo Eu acho que os dois competem Quem quer mais oleoso Então eu precisava de uma coisa diferente E a natura lançou esse negócio aqui Não faz muito tempo Ela lançou não Eu acho que foi esse ano Aí eu gostei Tô usando E gostei bastante Tô usando todos os dias Esses são os produtinhos Ahn Produtinhos Que eu estou usando todos os dias Gente, eu espero que vocês gostem Clique em curtir aqui Não esqueça de se inscrever no canal E entrar nas minhas redes sociais E a sugestão, gente Deixa aqui embaixo, viu? De vídeo Que vocês querem assistir Beijos Tchau Tchau